Muitas dessas coisas, dessas falas do suave, que estão aí nos livros, nos textos, nos artigos, há 50 anos. Assim como muitas coisas que Dalcroze falava tem 100 anos, 120 anos. E a gente vê que muito disso ainda não repercutiu na sala de aula. Muitas vezes as aulas estão focadas na leitura, na técnica, na informação sobre música. Às vezes vai ensinar contratempo, escreve no quadro, ninguém ouve um contratempo, não canta, não toca, não dança, não inventa ensino. Quer dizer, ninguém aprendeu o contratempo. É fazer música, não tem outro jeito. Enfim, a meu ver, essa é a maior contribuição do Swannick. O espiral é uma teoria de desenvolvimento musical, psicológica, cognitiva, muito baseada no PAG, mas tem outras questões também. Um dia a gente conversa nisso. Mas não é uma coisa para a sala de aula. É um olhar do professor, é um olhar que possibilita, instrumentaliza o professor a saber qual é o passo seguinte. Se uma criança está nesse momento, qual é o passo seguinte? E como eu posso ajudá-la a dar esse passo seguinte? Ok, maravilha, é desenvolvimento. É mesmo quando você falar que os estágios do PAG são um método de... Não, é psicologia, certo? Não é método, não é sala de aula. O clássico é sala de aula. Mas isso daqui é o mais importante. Porque junta a essência do fazer musical com a essência da música. É onde a gente vai estar, trançando nessas bolinhas aí. E espalhando. A gente pode ir em qualquer direção, pode começar em qualquer ponto e sair em qualquer direção. Como? Escolhe uma peça. Escolhe um repertório maravilhoso. Está trabalhando um elemento, está trabalhando... O contratempo que eu falei, está trabalhando síncope, está trabalhando arpejo, está trabalhando modulação. Que for que você está trabalhando, parte de uma peça maravilhosa. Ou pega um elementinho e faz uma criação em cima daquilo. Quando ela for tocar algo com aquele elemento, quando for ouvir, ela fala... Olha, eu já tenho isso aqui dentro. É maravilhoso. Às vezes parece que isso é uma coisa distante, é do educador inglês, lá de longe, né? Não tem nada a ver com a gente aqui no Brasil. Olha, gente, tem muitas formas de a gente fazer música. Muitas formas de a gente fazer educação musical, certo? Mas se a gente está realmente fazendo música e educação musical, onde a gente pode estar se não for fazendo isso? Ouvindo, tocando, inventando, dançando sons, ganhando expressividade, sendo articulados no tempo. Ok. Pode ser que a ênfase do trabalho num lugar, num contexto, a ênfase de um professor seja mais de uma maneira ou de outra. Claro. Não é um terço de cada coisa. Isso não existe. As ênfases existem, elas são saudáveis, são maravilhosas, ricas e enriquecedoras. Ok. Mas essas práticas musicais, essas práticas de educação musical são tão diferentes que a gente tem que saber o que que é que nos une. O que que faz com que todos nós, eu aqui em BH, Juliana no Rio, alguém lá no Piauí, a Lierge lá no Manaus, né? A Magali lá em Londrina, o Índio lá no Mato Grosso, né? As nossas músicas são tão diferentes, as nossas práticas são diferentes. O que que nos une? O que que nos faz educadores musicais? É trabalhar com sons. A partir dessas modalidades de comportamento, tornando esses sons expressivos, esses comportamentos vão ser diferentes em cada contexto, a performance é diferente em cada contexto, os instrumentos, os timbres, as maneiras, o corpo é diferente, a voz é diferente. Esse ouvir é diferente em cada contexto, ele pode ter objetivos diferentes, mas não se faz música sem ouvir e sem essa realização sonora. E isso só é possível porque alguém criou, porque a gente tá criando aqui no momento. Não tem como fazer música sem isso, né? Independente se é uma ênfase mais conservatorial, ou se é uma ênfase mais cultural, ou mais estética, é música, é o que nos une, tá certo? Bom, vamos ver como que isso tudo pode acontecer com uma canção, uma sala de aula, sabe? Essas ideias, elas não são pensadas só pra Inglaterra, é com a tença de aula de música. Então vamos ver aqui, uma canção, um pentacorde. Muito bem, vamos ligar com esse pentacorde, vamos fazer esse pentacorde passear. A gente pode fazer esse pentacorde de que jeito? Pode fazer rápido, pode fazer lento, pode fazer grave, agudo, pode fazer crescendo, decrescendo. Pode mudar de altura, pode ir pra outro lugar? Pode. Pode fazer esse pentacorde com um instrumento assim, ou uma voz assada? Pode, escolhas. Então com esse elemento, vai naquele cardápio. Vamos abrir a caixa do Scrap Music, né? Quem já viu. Um cardápio de escolhas, um cardápio de opções. Então aí você abre aquele menu e veste esse pentacorde com essas escolhas. Mil cores que você quiser dar de um jeito ou de outro, tá certo? Essa música eu fiz quando eu tinha 15 anos. Eu fiz pra Poliana, né? Primeira no ninho de piano, já contei essa história. A gente vai ficando velha e vai repetindo as histórias, né gente? Fiz pra ela tocar o pentacorde. Olha que viagem. Vamos soltar a chuva? E na estrada fora vai o trem. Maria Fumaça quer parar, pois quer descansar, velha ela está. Oh, seu maquinista, por favor. Ela estrada fora vai o trem. Maria Fumaça quer parar, pois quer descansar, velha ela está. Oh, seu maquinista, por favor. Pela estrada fora vai o trem. Maria Fumaça quer parar, pois quer descansar, velha ela está. Oh, seu maquinista, por favor. E a estrada fora vai o trem. Maria Fumaça quer parar, pois quer descansar, velha ela está. Oh, seu maquinista, por favor. Pela estrada fora vai o trem. Maria Fumaça quer parar, pois quer descansar, velha ela está. Oh, seu maquinista, por favor. Pela estrada fora vai o trem. Pela estrada fora vai o trem. Pela estrada fora vai o trem. Gente, olha só. É um pentacorde. O que a gente pode fazer? Está trabalhando um monte de coisas ali no pentacorde. Olha, a direção melódica subindo e descendo. Ótimo, ok. As notas, a sequência das notas em graus conjuntos. Se você trabalha com dó fixo, pode trabalhar cada hora com uma nota sendo atônica. Se é condomóvel, é sempre dó, ok. Você trabalha vestindo esse pentacorde de timbres, passando ali, bota instrumentos, objetos condicionais, diversos que você tiver, e eles vão tocando e tal. Toca agora de frente. E se tocasse assim? E se tocasse essa? Agora vão tocar todos juntos? Agora vai ter uma surpresa. A minha vai improvisar uma coisa diferente. Ou seja, você pode começar a partir dos materiais da performance, você tocando o pentacorde. Aí a bolinha está aqui. Agora vão fazer isso. Você vai para o outro lado. Eu costumo fazer essa música, primeiro a sonorização de Maria Fumaça, simplesmente, sacola de plástico. O que for que imite o som do chac-tac-mac-clac. E vai fazendo esse fundo, empiluindo e tudo mais. E eu vou regendo e estou acelerando e vou desacelerando. E sobe e morre, desce e morre, né? Vai subindo e vai ficando devagar, devagar, devagar e vai acelerando de novo. E um instrumento e outro instrumento entram tocando o pentacorde. Depois que eles brincaram bastante, vivenciaram bastante o pentacorde de um jeito e de outro, aí você solta a música. Eles vão ouvir aquilo que eles fizeram, criando. Ou seja, eles se apropriaram dessas transformações do pentacorde. Ou seja, aquele material virando outras coisas. E aí você organiza aquilo no tempo. E todas as repetições da música, no tempo, cada vez é diferente. Repete a letra cinco vezes e a gente não enjoa. Não sei se vocês enjoam, eu não enjoo. E a gente percorre isso tudo. Tem uma variedade de timbres, de andamento, o ritmo que é... Você pode escrever isso com gráfico, com notação mesmo, de semicolcheia e de mínima. Tem todos os aspectos da duração, das alturas aí. Tem os aspectos do timbre, a intensidade, toda a expressividade que tem na música. Os timbres das vozes. Tem os timbres dos instrumentos que fazem os acompanhamentos. Isso é realizado no tempo. Ah, e tem a introdução. A introdução é muito rica. Tem sons dos sons da Maria Fumaça. Tem uma fita. Tem freio. É muito rico. Não é que eu estou querendo dizer que tem que ser coisas concretas no mundo, não. Mas, como eu disse, essas organizações, essas maneiras de organizar o som, os sons, se assemelham a padrões psicodinâmicos da nossa vida. Padrões expressivos e estruturais. E isso é o que faz a música tão poderosa como fonte de significados. Tanto a nível psicológico, individual, como a nível coletivo, das culturas, das tradições. Isso foi um pentacorde maior. E se o pentacorde for menor? Mudar de roupa. Se for um pentacorde de si menor, por exemplo. Si, dó sustenido, ré, mi, fá. Fá sustenido. Ah lá, um pentacorde menor. E se esse pentacorde for assim, começar muito, 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 fraquinho? Porque é níssimo. Dois pês, que é níssimo. Se você pensar que o pentacorde começar fraquinho, e grave, e lento. Ó. O pentacorde menor vai ser fraco, peníssimo. E lento. E grave. E menu, hein? Não é todo dia que a gente vê esse menu, não. Mas, pra não ficar assim, também, muito, no sono, nós vamos botar um acompanhamento, assim. Se fossem umas bolinhas estourando, muito pianíssimo também, estacado. Mas, nós vamos começar assim, com esse pentacorde. Mas, e se essa história aí for mudando? De repente, ela vai para outros instrumentos. Pensou? Outros timbres. Aí, de repente, esse pentacorde muda de lugar. Ah, já fiz muitas vezes desse menor, agora eu vou para outro lugar. Aí, depois volta. Vai dar uma coerência, né, gente? Tem que ter uma... É bom voltar. Voltar é ótimo. Mas aí, pra não ficar monótono, ele vai passando para outros instrumentos. E aí, esse pentacorde, depois... Ah, já passou por muitos instrumentos? Ah, o que eu vou fazer agora? Ah, vou começar a acelerar. A Maria Fumaça acelerou, depois esfriou. Tá, aquela história. Aí, vai acelerando, e vai acelerando, e vai acelerando. E se for ficando mais forte? E se for entrando mais instrumentos? Todo mundo! Nossa, mas até ficar muito, 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 muito forte. Todo mundo junto, e rápido. E agudo. Ops, mas começou pianíssimo, grave e lento. Vai terminar forte, agudo, e forte, agudo e rápido? Que doideira! E aí, vai começar a acelerar. E aí, vai começar a acelerar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O pentacorde passeou, hein? O que é isso? O sentido de aprender essas coisas é isso, virar música. Não é, não? Tiago, te peguei, Tiago. Beethoven não escreveu a terceira sinfonia para dar exemplo de forma sonata. Aquilo é música, ela é forma sonata. Não é para dar exemplo. A gente não vai ouvir coisas, a gente não vai ouvir o grig para dar exemplo de pentacorde. Se você quer matar uma música, você quer matar uma música sem fazer isso. Como é que é matar a música, Tiago? Pode não, gente. Matar a música não pode. A gente não vai nunca colocar música para dar um exemplo de alguma coisa. A gente vai colocar música porque a música é música. O pentacorde ocorre na música, é o material que ele usa. Assim que o material que ele usa, o ostinato está lá. Mas não é para dar exemplo. Aquilo é música. Exemplo que eu sou de algo que não é o importante, né? No caso, a música é o foco, é o centro. E a relação da gente com a música é aquilo que a música provoca em nós. Eu fico enlouquecida cada vez que eu ouço essa música. Eu quero assim. Calhado, isso aí, né? Quase perdi a classe aqui. Mas. Tiago. Fala, Tiago. O que que acontece? Essas viagens só são possíveis porque é música e é discurso simbólico. Porque elas vão se transformando em outra coisa. Esses sons já não são mais um pentacorde. Esse som já é outra coisa. Isso é que são as transformações metafóricas que o Swannik faz. Já não é mais Cid Arrhenfar. Já é outra viagem. Entendeu? Então, você pode partir de qualquer um desses pontos e ir para qualquer outro lugar. Basta você ter um estímulo musical rico, interessante. Pode ser uma canção. Pode ser um tema. Pode ser uma história. Pode ser uma parlenda. Pode ser o que for. Pode ser a sonoridade do instrumento que você encontrou diferente. Certo? Mas ali você abre. Você abre. E tenha em mente que cada aula tem que ser musical. O aluno precisa sair dali mais musical do que ele entrou. Senão ele não está se desenvolvendo. Se ele não está desenvolvendo, não é educação. Então não precisa de música na escola. Né? Bolinhas, bolinhas, bolinhas vão para onde quiser. Certo? Um pentacorde pode propiciar uma viagem dessa. E tantas outras. Você pode pegar o pentacorde e fazer um chorinho. Pode fazer uma sonata. Pode ver como acontece num caetano. Né? Enfim. E vai para onde. Viaja para onde você quiser. Para o gênero que você quiser. Para o tipo de fazer música. De formação. É conjunto de alunos. É cor? É orquestra? É sucata? É funk? É aldeia? Indígena? Qualquer lugar. Mas é só organizado de formas expressivas. Senão não é educação musical. É outra coisa. Falando em maria fumaça e trem. A gente viajou de trem. É. Para Ouro Preto. Mariana. Mariana. E são muitas histórias, sabe? É. A gente foi ao mercado. Comer caqui. Aquela música que eu fiz do caqui. Fruta é só de caqui. É fruta de lá. É por causa desse momento aí do caqui. Né? A gente foi em Nhotim. Tem mais uma fotinha aí, Jú. Certo? E depois da gente passear com a gente inteira em Nhotim. Estava chovendo. Ele quis ficar sozinho. E eu falei, meu Deus, onde que está esse homem? Eu tenho que devolver esse homem para a mulher dele. Cadê o seu homem? Que sumiu? Não. Aí eu vejo. Eu não sabia onde ele estava. Ele estava lá na instalação. Da Jane Ricard. Que é o moteto de Thomas Tiles. Lá na... Em Nhotim. São 40 caixas de som ao redor dessa sala. Sala toda branca. É um moteto escrito para 40 vozes. São 8 coros de 5 vozes. As 40 vozes são diferentes. Cada uma dessas caixas soa uma dessas vozes. É um cantor cantando. E você fica nessa sala imerso nisso. Sabe? Imerso nisso. Isso. Essa visão para mim. É uma metáfora. Sabe? A gente imerso nisso tudo. E aí a gente se aproxima de uma caixa de som. Você vê um baixo fazendo uma linha. E aqui do lado dele tem um tenor. Daquele mesmo coro de 5. Fazendo outra linha. E aí o contralto faz aquela coisa. Mas aí um pouco mais do lado ali tem outro grupo de 5 caixas de sons. O outro coro de 5. Do lado fazendo outras vozes. Outras coisas. E lá longe você vê outro. Você vai se aproximando e se afastando dessas vozes. Sabe? Você pode chegar no centro e ouvir o todo. Você pode se aproximar de um. Se aproximar de outro. É uma experiência. E para mim é muito simbólica. Dessa visão do Swanick. Sabe? Que é mergulhar mesmo em música. E você olhar para cá. Olhar para cá. Olhar para cá. Mas você está imerso na música. Senão o que a gente está fazendo é outra coisa. Põe a última foto para mim. Chico sabe? Eu sinto uma gratidão que eu não consigo colocar em palavras. É muito mesmo emocionante. E o amor que eu sinto por ele é como se fosse o meu tio mais querido. Não vou dizer meu pai. Porque pai é pai. Mas a cumplicidade que a gente tem. Eu acho que vem desse respeito pela criança. Sabe? Pelo aluno. Respeito tremendo pelo tempo dele. Pela inteligência. Pelo cuidado que a gente tem com o aluno. Filho dos outros. Eu costumo dizer. E essa paixão desmedida pela música. E essa certeza de que a música realmente expande a nossa relação com o mundo lá fora. Mas principalmente ela expande o nosso universo interior. Sabe? Porque afinal de contas... A missão não muda. Nós mudamos. A missão não muda.